Fala galera, beleza? Estou filmando para vocês Vamos caminhar aqui na piscina Trocar o espreio dela aqui Entendeu? Trocar o escapamento Daquele grau, né galera? Escapamento aí, né? Beleza? Vamos junto E o celular O melhor que tem para vocês verem aqui Para trocar no espreio Aqui ó Agora aqui não consegue mexer Mas agora vou ter que bater mais para dentro Um administrar Depois estão materiais Tem dejada Vanilla , ou O Peraí, soltando o escapamento todo porque tava tudo errado. E aí, cuidando do escapamento. Olha o que eu cortei. Olha o que eu cortei. Olha isso aí. Olha o que eu cortei. Olha o que eu cortei. Louvo. Olha o que eu cortei.